Oi pessoal, eu sou o Otávio e a gente está montando uma PrinterBot. Hoje a gente está no passo 9. No passo 9 a gente tem que pegar um motor e prender na peça que a gente montou no passo 8. Então, essa peça aqui que a gente montou, de um lado ela tem as legendas e o outro ela é lisa. Então o que a gente vai fazer é pegar o motor e colocar ele assim. De costas para a parte que tem as legendas e outra coisa que eles indicam que é importante é que os fios tem que ficar para esse lado aqui. O mesmo lado em que está escrito YZ Top Back. Então a gente posiciona ele aqui e aí a peça é bem feita porque o motor ele tem uma protuberância aqui, um anel mais alto. E aí esse círculo aqui encaixa exatamente nessa protuberância do motor. Então quando você coloca assim ele fica firme, está vendo? Mesmo antes dos parafusos ele já está mais ou menos firme. Então é só você colocar, girar com a afiação para o lado de cá e aí vira aqui em cima e aparafusar. Na página eles usam uma parafusadeira, né? Vou mostrar aqui. Só que eu já li sobre como fazer essa adaptação, né? Na verdade tem gente que vem aqui com a Dremel e serra fora essa curva e aí prende como se fosse uma broca numa parafusadeira. Eu nem a parafusadeira tenho, né? Então não me resta a opção se não fazer na mãozona mesmo. O que eu vou fazer é colocar aqui, dou aquela conferida e aí venho e prendo. Uma coisa interessante, se vocês estiverem seguindo aí o mesmo tutorial que eu, é que ele tem uns comentários. Vocês podem procurar um balãozinho assim. E até uma coisa que eu fiquei na dúvida é assim, cara, será que eu não deveria usar um trava-rosca aqui também, né? Para evitar que ele solte depois com o movimento do dia-a-dia, né? A vibração do uso. E o comentário que tem nesse passo é justamente isso. Ah, eu coloquei uma gotinha aí de trava-rosca. Eu agora não vou colocar não. Mas aí, se depois a gente achar que ficou ruim, que está tendo que apertar esse parafuso, a gente volta e faz de novo. Por enquanto eu vou prender ele aqui no seco. Mas aí, se depois a gente achar que ficou ruim, que está tendo que apertar esse parafuso. Então, pessoal, ó, o motor agora está bem firme, né? Vendi ele aqui pelos quatro parafusos. E aí, a última observação aqui no nosso tutorial é que esse é o motor Y. Então, a gente deve marcar aqui no conector dele, para facilitar a vida depois, que esse é o motor Y. No site, vocês estão vendo aqui, né? O cara faz uma marcação, deve ser com uma canetinha de marcar CD. Mas eu vou usar uma boa e velha fita crepe. Vou prender aqui. O conector dele é grandão, dá para botar uma fita grande. E aqui a gente escreve Y. E aí, pronto. Mais uma pecinha pronta. E aí, vamos olhar o que tem à frente. Ah, na próxima a gente vai montar esse conjuntinho aí de peças, para prender nesse conjunto aqui. Beleza? Até o próximo, então. E aí, vamos lá.